Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life e hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre como é que é a dinâmica de vida, de dia a dia, de quem mora na praia que muita coisa muda de uma estação pra outra e eu vou contar um pouquinho pra vocês Eu moro em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo quem gosta de vídeo sobre praia, sobre morar na praia tem um monte aqui no canal, é só se inscrever ativar o sininho, que sempre tem vídeo novo falando sobre esse assunto aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica do dia a dia de quem mora aqui e como é que é viver na praia As estações aqui são bem demarcadas Então, por exemplo, no verão, muito quente, muito calor a dinâmica de vida é outra, a gente vive uma vida mais noturna durante o dia fica meio complicado você sair pra resolver qualquer coisa na rua ir no mercado, é muito quente, muito quente mesmo Então se você tem coisas pra resolver o melhor é você resolver de manhã bem cedo se der, né, porque o pessoal abre muito tarde o comércio abre só 9h30, 10h ou você resolve à noite pra ir no mercado nos lugares que estão abertos, né, você pode ir mais tarde então fica mais fácil de você resolver Então no verão a gente acaba concentrando a vida muito ao redor da praia do clube, da piscina, de muitas outras coisas e fica muito tempo fora de casa brinca de mangueira com as crianças as crianças ficam o dia inteiro de fraldinho meu filho praticamente pelado o dia todo porque não tem como pôr roupa e é uma dinâmica totalmente diferente roupa você pode lavar no mesmo dia que no mesmo dia seca você não precisa planejar muito a questão de lavar roupa porque seca muito rápido então é um, vamos dizer assim, é uma vida mais agitada é uma coisa mais, sabe, vambora, vambora calor, uau, praia e é assim o verão inteiro quando começa a chegar o outono é uma das fases que eu mais gosto ah, eu esqueci de comentar que no verão chove muito no verão é um dos períodos que mais chovem aqui chove, 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 não para de chover todo final de tarde tem uma chuva e no outono já é o contrário começa a entrar um céu mais azul um dia inteiro sem chuva é muito mais bonito o céu durante o dia, durante a noite muito mais tranquilo começa a reduzir um pouquinho aí os turistas é muito mais, muito mais boa mesmo e é uma época que você já tem que começar a planejar pro inverno que você já tem que começar a tirar as cobertas lavar, coisa do tipo porque logo, as noites pelo menos serão bem mais frias então, por exemplo você tá aí acostumado a 36 graus sensação térmica de dia e de noite tá 30 graus 29 graus você dorme sem roupa porque é muito calor e aí daqui a pouco vai começar a entrar umas 19, 18, 17 graus à noite então vai precisar de coberta e de blusa então você começa a lavar essa roupa a preparar por inverno esse período do outono é um período de transição é um período legal porque a cidade já tá mais vazia ainda dá pra ir pra praia a água do mar tá quente então dá pra você aproveitar bastante as praias ficam bem vazias ficam bem tranquilas então é um período de aproveitar a praia aproveitar que não tem muita chuva e se preparar pro inverno quem acha que no inverno não tem o que fazer na praia está totalmente enganado e nunca veio pra praia no inverno praia não é só mar não é só ficar o dia inteiro tostando na areia tem muita coisa boa pra se aproveitar e agora no inverno começa o festival de inverno quando eu tô gravando esse vídeo eu tô no inverno aqui em São Sebastião e tem os festivais de inverno tem festa junina é muito bacana esse período é um período que a gente fica mais dentro de casa é um período que tem muitos eventos pra chamar turista mesmo porque como não tem teoricamente a praia então eles chamam muito nessa questão do turismo pro show, pro festival pra coisas desse tipo todo ano tem os jogos regionais nesse período onde tem jogos de todo quanto é tipo do estado, o pessoal vem pra cá é muito bacana sem contar a gastronomia daqui que é maravilhosa tem um monte de restaurante muito bom tanto aqui quanto na Ilha Bela quanto em Caraguá um monte de cafeterias, lugares pra visitar e coisas que geralmente no verão não dá muita vontade o verão é só sorvete, praia, piscina você não quer saber de café não quer saber de nada disso então é muito divertido o inverno nesse sentido em casa a gente fica mais dentro de casa à noite, de dia a gente sai mais porque tá um solzinho você sai pra aquecer e em casa também a dinâmica muda um pouco porque no inverno durante o dia a gente abre as janelas tem que abrir bastante porque aqui é muito úmido senão mofa tudo você tem que abrir bastante as janelas durante o dia quando tá pra escurecer você fecha tudo as janelas novamente além de deixar a casa mais quentinha você dá aquela arejada em tudo pra não juntar aquele mofo, sabe? que fica atrás do guarda-roupa que deixa mal cheiro nas roupas porque aqui é muito úmido muito úmido mesmo e depois do inverno temos o que? a primavera tudo começa a ficar florido é lindo principalmente na praça central a gente tem foto no Instagram se você ainda não segue lá segue aqui embaixo tem muito, muito, muitas árvores tem muitas flores a cidade é bem arborizada é muito lindo é um período que tem muito animal então você vai ver muito passarinho você vai ver muito bichinho é muito bacana é um período que já começa a ficar mais quente mas ainda não tá tão quente e você começa a se preparar pro verão então já guarda o dinheirinho do ar-condicionado guarda o dinheiro pro gelo que você vai ter que comprar pro sorvete enfim é um período de transição aí pro verão você vê que a cidade começa a se movimentar todo mundo começa a se mover pro verão então você vê lugares que não estavam pintados começam a ser pintados praças começam a ser arrumadas coisas começam a ser reformadas sabe? mantidas porque o verão logo vai estar aí e no verão todo mundo aqui concentra o seu tempo pra trabalhar então o pessoal aqui no verão trabalha pra caramba trabalha muito porque é o período mais movimentado daqui então você vai perceber que na primavera tá todo mundo se preparando pro verão as roupas também você já vai trocando começa a pegar roupas mais quentes roupas roupas mais quentes não roupas mais frias porque vai ficar mais quente e aí chega o verão que é o período de temporada e volta de novo o período do sorvete e o bebê chorou e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto